Palavra da Salvação Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim.